Se tem uma coisa que a vida me ensinou é que existem donos de Celta muito mais felizes que donos de esportivos aí pelo Brasil. Nesse vídeo vamos lembrar toda a trajetória desse pequeno carro da Chevrolet que já fez parte da garagem de muitos brasileiros. O início O projeto conhecido como Arara Azul foi desenvolvido especialmente para mercados como o Brasileiro, que faziam questão de um carro barato e ao mesmo tempo com um design bem moderno. Desenhado por Paulo Kono e usando como base a plataforma GM4200, a mesma do Corsa B ou Corsa Bolinha, o Celta foi um tremendo sucesso no primeiro ano de vendas, com mais de 100 mil unidades de carros vendidos. A mecânica Em seu lançamento o carrinho era equipado com um motor 1.0 de apenas 60 cavalos de potência e foi receber mudança só depois de dois anos, onde passou a vir equipado com um motor VHC de 70 cavalos de potência. Em 2003 o carro finalmente recebia a opção 4 portes, além do motor 1.4 de 85 cavalos. Em 2005 chegava a opção flexível, ainda mantendo 70 cavalos de 1.0 e tendo uma pequena diferença apenas no torque com o etanol. Por fim, em 2009 chega mais uma variação do motor 1.0, agora com as siglas VHC, que contava com 78 cavalos no etanol, além de adicionar acelerador eletrônico. O 1.4 saiu de linha em 2007, com 38.290 unidades vendidas com essa opção de motor. Quando foi desenvolvido por Paulo Kono, as principais fontes de inspiração eram o Vectra de segunda geração e o Corsa hatchback duas portas. Isso tudo resultou em um carro com faróis finos e visual bem melhor resolvido que o seu concorrente Ford Ka. Suas dimensões reduzidas ainda davam um ar de agilidade para o carro, junto da linha de cintura apontada para o alto na traseira, o que viria a ser quase que uma regra nos novos carros lançados. Face e lifting Para não perder espaço no mercado por parecer velho, a Chevrolet investiu um tapa no visual do carro lá em 2006. Agora os faróis deixavam de buscar a inspiração no Vectra para buscar as linhas do Aster Europeu, que viria a ser a nossa terceira geração do Vectra. Por dentro, ele recebia algumas características vindas lá do Porsche C. Já em 2011, o carro novamente se atualizou com linhas vindas da nova identidade visual da marca, onde o escudo da Chevrolet era posicionado entre duas barras horizontais, como já era visto no modelo Cruze. Já no interior, a principal mudança era a atualização do grafismo do painel, que abandonava o laranja e branco para receber o azul e branco. Os botões do ar também mudam para algo mais moderno, além claro do bonito volante. Motivos do sucesso Assim como todo bom carro popular, o Celta tinha seu favoro baixo preço de manutenção. Por ser um projeto simples, principalmente nos primeiros anos, que era vendido quase que 100 itens de série, era difícil algo no carro dar problema. Absolutamente tudo nele era pensado para ser de fácil reposição, do pneu aro 13 até o painel do carro, que era de uma peça única praticamente. Além do valor de compra abaixo, o seu design era mais bonito e moderno que a maioria dos seus concorrentes, o que ajudava a fazer o sucesso com o público em geral, mas principalmente com o feminino. Outro grande feito foi nunca se tornar um carro extremamente visado para roubo, o que permitiu o seguro um pouquinho mais em conta do que os seus concorrentes. Falta de segurança Em segurança, o Celta nunca foi destaque. Somente em 2013 o carro passou a ter como opcional ABS e airbag duplo, que passaram a ser de série em 2014 por conta da lei. O modelo ainda passou por um teste de colisão frontal no Latin N-Cat, e recebeu apenas uma estrela para adultos e duas para crianças. E aqui vale lembrar que essa uma estrela era no teste antigo, ou seja, o Celta teria zero estrelas se fosse testado novamente. Por usar uma plataforma antiga e uma carroceria de baixo custo, não poderíamos esperar algo melhor do Celta. Versões diferenciadas Além das versões comuns, o Celta ainda teve algumas versões diferenciadas, como a rara Piquet, que até para achar uma foto dele foi bem difícil, pois só 30 foram fabricados no Brasil. Ainda tivemos o kit off-road, vendido separadamente como acessório. Outro kit disponível era o kit Energy, também vendido como acessório nas concessionárias. E por fim, o Advantage, que era quase que uma versão de despedida do carro um pouquinho antecipada. O fim Em 2015, a Chevrolet finalmente resolveu aposentar nosso querido Celta, apostando todas as suas fichas no Onix para atender o mesmo público. Ainda que tenha se tornado líder do mercado, sempre ficou uma promessa de um carro ainda menor e mais barato para realmente ser um substituto do Celta. Aos mesmos moldes de Kwid e Mobi. Após mais de 1,5 milhões de carros vendidos, o Celta saiu de cena, deixando toda uma história de vida, sendo o primeiro carro de muitos que hoje já tem famílias formadas. E claro, muita gente aí tirou carta num Celtinha da autoescola. Então quero saber aí nos comentários de vocês qual foi a sua história com o Chevrolet Celta. Tirou carta em um? Foi seu primeiro carro? Foi o segundo? Dirigiu de um amigo? Dirigiu da mãe? Do pai? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o like se gostou desse vídeo. Quer mais vídeos como esse? Deixe aí nos comentários também que a gente quer saber. Um forte abraço e até o próximo vídeo.